Só por o que você sabe, ué, Deus vai pensar que sabe tudo Manda a boca, 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 manda a boca E ação? A gente já está nessa Cancá, Manda a boca, 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 manda a boca Que dia do corpo Tá fazendo Tá Coalition Tá Olá Ai 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 Vê só como a secta proa, vê só como a secta se ardi, vê só como a secta, u, xe, vai, instala É mi grande proche, não para de gravar É mi grande proche, não para de gravar Tá fazendo, tá babá Tá fazendo, tá babá Tá fazendo, tá babá Falas tanto mas nunca dança Mexes tanto mas nunca dança Pulas tanto mas nunca dança Mas nunca dança, mas nunca... REAÇÃO DA FAZER, DA BABA DA FAZER, DA BABA TIRA O QUARCO, METE O QUARCO 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 TIRA O QUARCO DJ MJ Chota!